Cara, tem cantora batendo recorde por aí, viu? Quem é? Me conta. A Miley Cyrus, ela quebrou o recorde de música mais rápida a atingir um bilhão de reproduções numa plataforma de streaming. Veja. O hit Flowers foi escrito depois de um traumatizante término de relacionamento com o ator Liam Hemsworth. Pouco mais de 100 dias depois do lançamento, essa canção que fala sobre amor próprio atingiu um bilhão de reproduções, desbancando artistas como Justin Bieber. Falando em quebrar recordes, aqui no Brasil, Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira a ultrapassar a marca de 10 milhões de plays no streaming. A sertaneja ficou à frente de grandes nomes, como o da cantora Anitta, um talento que jamais será esquecido. Dizendo ainda te amo